Música Muito bem, então agora sim vamos àquilo que mais importa, que é dar a conhecer os nossos convidados, que com muito gosto nós recebemos aqui no programa e o primeiro é o Manuel da Câmara. Olá Manuel, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por ter aceito o nosso convite para aqui estar e fugir um bocadinho da paz e sossego de onde você vem, da comporta. Comporta que pertence ao Cácer de Sala, exato, ou é perto. Mas que pertence à Grândula. A Grândula, pronto. Costa, Alcácer e a comporta fica ali encaixada. Junto ao mar. Junto ao mar. O Manuel vem aqui representar este, no fundo é, acaba por ser um negócio, mas é mais do que isso, também é uma paixão por cavalos, certo? E o cavalos na areia, este nome, para já, é logo elucidativo do que é que estamos a falar, estamos a falar de passeios a cavalos, estamos a falar de paisagens muito abertas, como as nossas paisagens alentejanas, lindíssimas, não é? E como é que começou este projeto? Foi o Manuel, foi o tutor e o... Não, 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 foi começado por um primo meu, José Ribeira, que começou há cerca de nove anos, noutras instalações, há cinco anos está nestas instalações novas, junto aos arrozais. Portanto, os passeios são feitos através dos arrozais, dunas e praia. Ah, e começou, assim, suponho, mais pequenino. Sim, claro, começou pequenino, foi crescendo. Hoje em dia já tem um certo volume, mas sempre tudo muito devagarinho. Há boa maneira alentejana, como costumam dizer, não é? E o Manuel, como é que depois... Não, eu fui por acaso, falei com ele este ano e ele precisava de uma pessoa para ajudar lá, e eu propus-me a fazer lá o verão, mas depois acabei por me apaixonar pela comporta e acabei por ficar. E vou ficar. É um projeto de agora que entrou no coração, não é? Sim, sim, sim. E sempre fui um apaixonado por cavalos. Toda a vida fui um apaixonado por cavalos, portanto tem tudo a ver comigo. Cavalo é um animal fantástico, eu adoro cavalos. E tenho pena de não ter a oportunidade de andar mais vezes, e muito poucas vezes, até na cidade também não é assim muito fácil, não é? Sim. E onde eu moro também, que eu sabe, nem existe assim grande coisa. Mas é um animal fantástico, porque acaba por ser até uma terapia para a própria pessoa. Claro. É uma maneira da pessoa fugir ao estresse. É uma grande terapia e há muito... com crianças suficientes, usam muito os cavalos e eles ficam doidos com aquilo. E mais de 80% das pessoas que lá vão nunca montaram a cavalo, portanto é uma experiência única juntar ou montar a cavalo com uma paisagem daquelas, que é a única no mundo. Sem dúvida. Bem, eu convido desde já os telespectadores a irem ver o vosso Facebook, porque logo ali... Cavalos na areia. Sim, exatamente. Tem lá logo, como na parte de cima, tem logo ali os cavalos ali à solta. Sim, sim, sim. Faz demorar mesmo os cavalos selvagens. Eu imagino que até os cavalos devem ser felicíssimos. São. São felizes, vivem à solta, são bem tratados, também fazem aqueles passeios, também devem gostar de fazer aqueles passeios, porque andam dentro da água, andam na praia, vão à praia todos os dias. Mas, portanto, como nós, eles também devem gostar daquilo. Imagino que sim, porque o cavalo é um animal que liga muito com o ser humano. Há uma empatia que não se consegue explicar. Toda a gente fica maravilhada quando vai lá para a primeira vez e dá aquele passeio. Imagino que há muita gente a fugir da cidade para ir fazer passeios lá, não é? Claro, claro. As pessoas cá não trabalham tanto com as pessoas... Da cidade de todo o lado, de todo o mundo. Ali vai gente de todo o mundo. Como é que as pessoas chegam até vocês? Normalmente é mais pelo boca a boca, não é? Sim. Não, através da internet, infocavalsnareia.com, e através do Facebook, e depois é através de qualquer pessoa que vai, mete as suas fotografias no Facebook, portanto, aquilo espalha-se rapidamente. Acho que o Facebook, pelo Instagram também, mas acho que o Facebook é a principal. É uma grande alavanca, não é? Para toda a gente. Para nós também é a mesma coisa, sem dúvida. Aliás, foi assim que nós chegamos até vocês, foi através dessa ferramenta. Agora, então, que tipo de atividades é que as pessoas podem fazer? Pode ser para pessoas que já sabem montar, pessoas que, como disse, a maioria não sabe montar. A maioria não sabe. Portanto, dá o passeio, nós fazemos um pequeno verifico ao princípio, o explicamos, porque aquilo também não tem muita ciência. O cavalo também tem acelerador, tem travões, tem direção, como um carro. Só que não é um carro, não é uma máquina, é um animal. Portanto, temos que ir com o máximo de atenção. E, portanto, fazemos uma pequena abordagem, explicamos como é que é. Pronto, e siga. E segue logo. Segue logo. Pode também, também, ter uma lição. Portanto, podemos, damos lições também. E que desenharam? Sim, isso é mais para crianças que dão uma lição ali no picadeiro. E depois é aos passeios. Os passeios, pode ser também à medida da pessoa, pode ser mais rápido ou mais lento, dependendo disso. Claro. Se quer mais rápido, isso terá que fazer um privado, que tem outro custo. Para fazer só no seu grupo, aquilo são vários grupos que vão, não é? Portanto, fazendo só no seu grupo, terá um custo acrescido e aí poderá fazer um galope. Pronto. Quando a pessoa já sabe. Sim, sim, sim. São para pessoas que já sabem. Exatamente. Agora, a maioria é um passeio a passo, descansado, com os cavalos calmos, mansos. E para desfrutar da paisagem e desfrutar de... Ter o primeiro contacto com o cavalo. Exatamente. E quanto tempo é que demora cada uma dessas voltas? Uma hora e meia. Uma hora e meia. Uau. Uma hora e meia. Eu pensei que fosse-me dizer como muitas empresas assim, mais, pronto, de equitação, não, isso que é 15 minutos, meia hora. Não, não. Não, porque... Porque a paisagem também é muito grande, não é? É o atravessar os arrozais, que demora a volta de 20 minutos. O arrozal, sei um quarto de hora. Depois, as dunas, mais 10 minutos, nas dunas. Eu falo nas dunas, falo nas estradas que já estão feitas por motocotos, por jipes, por... Ah, sim, sim, sim. Por atores, porque aquelas dunas são preservadas e evitamos ao máximo, portanto, usamos trilhos e estradas que já foram usadas... Para causar o mínimo de impacto. Sim, sim, sim. Não causa minimamente e pronto. E depois entramos na praia e temos 40 minutos na praia. Uma praia deserta com... Estamos ali 10 quilómetros de praia deserta completamente. Mesmo no verão e tudo? Sim. Ai, que giro. Mas praia deserta, porquê? Porque as pessoas... Não, porque fica entre a Comporto e o Carvalhal. Temos uma zona que se for a direito, ainda vão algumas pessoas, mas tem que caminhar, tem que fazer bastante tempo a pé. Portanto, essa parte nós evitamos. Não usamos essa parte da praia, à volta de um quilómetro. Quando chegamos às dunas ou vamos para a esquerda ou para a direita, e não usamos essa parte que é para deixar as pessoas à vontade e ter a praia limpa. Portanto, depois temos, portanto, para um lado como para o outro, temos 10 quilómetros de praia deserta. É, realmente, é uma extensão muito grande, 10 quilómetros, realmente é... Repara, aquilo vai de Troia a Sines, são 60 quilómetros. Esses 60 quilómetros têm várias... Troia comporta, mas entre elas tem... Uma data de quilómetros de praia deserta. Pois, por causa dos acessos. Não têm acesso. Isso já é também uma grande vantagem de terem ali. Escolheram esse sítio novo, visto que não foi aí que começou, não é? Não, não, as instalações... Sim, mas os passeios já deviam ser ali, porque as instalações eram do outro lado da estrada, mas ali mesmo ao pé. Ah, sim, sim. Portanto, ali sempre foi, desde o início, o sítio escolhido. Os passeios ali, sempre. Muito bem. E então, a partir de que idades é que o Manuel acha que a criança já poderia... A partir dos 12 anos. Dos 12. E... pronto. A partir dos 12 anos e depois conforme. Claro que há crianças com 12 anos que já montam bem a cavalo, e há outras que não sabem nada. Claro. Portanto, temos que ter um bocadinho de informação da pessoa que vai montar, qual é a experiência que tem, se tem muita, se tem pouca, se não tem nada. Vemos logo quando a pessoa monta a posição, tudo, a maneira de pegar as rédeas e tudo, e escolhemos ali um cavalo adequado sempre, para cada pessoa. Cavalos também estão muito bem treinados para lidar com as pessoas. Não, são cavalos mansos, que já tiveram a sua vida profissional, e como nós dizemos, já são cavalos postos e estão... sem problema nenhum. Estão bem adequados para aquilo, não é preciso ninguém ir com medo. Não, não, não. Não há acidentes, nada. Não, raríssimo. Claro, como eu digo, é um animal, portanto, pode ter algum comportamento estranho. Se a pessoa for e com atenção e com segurança, como nós lhe explicamos ao princípio, em princípio não haverá problema. Até porque como é caminhada, não é, garope? É, é tudo a passo. Minimiza-se sempre os... Portanto, aquela atividade que o cavalo pode ter. Não sei se existe lá, por exemplo, cobras naquelas... Nunca vi. Mas isso é uma das coisas que muitas vezes dizem que assusta os cavalos, como é óbvio, não é? Claro. A pessoa vai distraída, acarrega um telemóvel. Pois. Mas também lhes diz que quem conduz não agarra o telemóvel. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Não pode. Faça igual. Portanto, pode aparecer um bicho, uma coisa qualquer, o cavalo assusta-se. Pois. A pessoa tem que ir concentrada naquilo que vai fazer, mais nada. Ah. E a todos os dias que vocês fazem? Todos os dias do ano. Todos os dias. Isso é uma das melhores profissões do mundo. É impressão minha. É quase. Eu gosto muito daquilo que faço. Imagino. É que é não só uma satisfação pessoal, mas ver a satisfação que se dá às outras pessoas. É isso que é a grande satisfação. É estar a vender um produto muito bom, em que toda a gente sai de lá maravilhada com aquilo. Isso é logo uma grande satisfação. E imagino que quando são os casos de hipoterapia, não é? Então ainda deve ser uma satisfação dupla, porque temos a ver com aquilo. Isso é muito na recuperação. É, sim, sim. Nós temos tido aqui várias associações que trabalham com pessoas com deficiências e que usam muito a hipoterapia. Eles dizem, todos eles, sem exceção, dizem que é das melhores. É a piscina e o cavalo. É o cavalo. São as duas coisas que melhores resultados obtêm para a recuperação até de pessoas que tiveram acidentes vasculares cerebrais. Sim, sim, sim. É do melhor que é. O cavalo é um animal encantador. Ainda ficamos todos aqui com vontade de já correr para a comporta. Embora lá os esperamos. Estes para lá chegar, são fáceis. Muito fácil, muito fácil. Daqui tem a autostrada até Alcácer, ou estrada, não é? Alcácer. Voltar à direita, comporta. Andar com porta, volta à esquerda, direita ao Carvalhal e tem uma terra ali a 2 km ou 3, que é a torre, é a mesma aí. Torre. É fácil. Aí pode-se de ir a Setúbal, apanhar o barco, Troia. Troia comporta. Já vem do paisagem. Sim, já vai vendo. Maravilhosa. Realmente, é que eu faço ali aquela língua que tem o rio de um lado, o mar do outro. E para os passeios é preciso fazer pré-reserva? É. É, sempre fazer pré-reserva. Sempre por telemóvel que vocês... Está no Facebook. Internet de info, o Cavalos na Areia. É, sempre. Transcrição e Legendas Pedro Negri